Olá pessoal, bem-vindos à aula número 8 sobre complexos metálicos. E na aula de hoje nós vamos finalizar o tópico de isomeria falando sobre os isômeros geométricos. Então nós já vimos que entre os compostos com a mesma fórmula, a gente pode ter aqueles que têm conectividade diferente dos ligantes com o metal, que são os isômeros estruturais, e se não tem conectividade diferente, mas muda apenas a posição dos ligantes em torno do átomo central, nós temos isômeros espaciais. Na última aula nós vimos os enantiômeros ou isômeros óticos, e hoje nós vamos falar sobre os diáceroisômeros ou isômeros geométricos, que são aqueles cuja sua imagem especular é superponível. De novo, nós vamos passar a cada número de coordenação a poder ver as diferentes isomerias. Para o número de coordenação 2 e 3, como eu disse, não tem nenhum tipo de isomeria. Então começamos com isomeria no número de coordenação igual a 4. Com o número de coordenação igual a 4, temos duas geometrias, que seria a tetraédrica e o quadrático plano que predominam, né? E aí nós temos que analisar. A geometria tetraédrica, devido à sua condição espacial diferenciada dos ligantes ali, e mais ou menos as 39 graus uns dos outros, ela não tem diáceroisômeros. A única isomeria espacial que ocorre nela é a isomeria ótica, né? Pode acontecer isômeros do tipo enantiômeros. Já com o número de coordenação igual a 4 em geometria quadrática plana, pode acontecer uma situação que é quando os dois ligantes são iguais e outros dois diferentes, ou dois iguais e outros dois diferentes entre si. Ou então, quando nós temos dois tipos de ligantes bidentados, que os átomos ligantes não são iguais, ou então com um desses ligantes mais dois outros ligantes. Nesses casos, as homenharia que acontecem são chamadas homenharia cis-trans. Como eu já falei várias vezes, a posição cis é aquela que está a 90 graus uma da outra, e a posição trans é aquela que está a 180 graus da que você está analisando. Então, o isômero cis é aquele que tem os átomos, nessas condições, os átomos iguais a 90 graus. E o isômero trans é que tem os átomos ligantes diferentes a 190 graus. Para analisarmos as homenharia cis-trans mais corretamente, devemos sempre analisar o átomo mais pesado, o átomo ligante mais pesado que está ligado ao metal. Se os dois átomos mais pesados estiverem a 90 graus, cis. Se os átomos estiverem a 180 graus, é trans. Então, aqui nós temos a cisplatina e a transplatina. Então, a cisplatina é um caso de um complexo que tem fórmula do tipo MA2B2. É um metal, dois ligantes iguais e dois outros ligantes diferentes. Esse aqui é o cis, porque os mais pesados que são os átomos de cloro estão a 90 graus um do outro. E esse aqui é o trans, porque os mais pesados que são os átomos de cloro estão a 180 graus um do outro. E a gente representa assim, tá? Coloca cis e trans em itálico, ok? Se for um complexo tipo MA2BC, ou seja, dois ligantes iguais e outros dois diferentes entre si, é o caso aqui da platina, que está ligada a dois cloretos, uma amônia e uma piridina. Os átomos mais pesados aqui continuam sendo os átomos de cloro. Então, eles estão a 90 graus um do outro, isômero cis. Estão a 180 graus um do outro, isômero trans. No caso de ligantes do tipo AB, ou seja, é um determinado átomo ligante, uma cadeia carbônica e um outro tipo de átomo ligante, como é o caso aqui dos oxamatos, que tem átomo ligante, um oxigênio e um nitrogênio. E veja só, eles estão aqui na posição cis, os átomos mais pesados entre os quatro são os oxigênios, eles estão aqui a 90 graus um do outro. Aqui eles estão em trans, percebam, né? E pode ter também MABX2. X aqui pode ter qualquer coisa, como é o caso aqui do cobre ligado à cisteína e à piridina e à água. Nesse caso aqui, nós vamos analisar quem está a 180 graus um do outro, analisando os átomos mais pesados. Então, percebam que nós temos o enxofre, o oxigênio, outro oxigênio e o nitrogênio. Então, nesse par aqui, o átomo mais pesado é o enxofre e nesse daqui é o oxigênio. Então, eles estão a 180 graus, esse aqui é o composto trans. Esse daqui, o enxofre está a 90 graus do oxigênio do outro lado. Então, ele está em cis. Para o número de coordenação igual a 6, nós também temos isomeria cis e trans. Então, nós temos que ter dois átomos ali que nós vamos nos orientar, como sendo os mais pesados, geralmente eles são iguais. e outros quatro terminando no número de coordenação. Então, essa seria a situação MA2X4. Ou então, nós temos com compostos bidentados, com dois compostos bidentados e dois outros ligantes quaisquer. Tá bom? De novo, a gente vai olhar os átomos de maior massa. Se estiverem a 90 graus, a isomeria deles é cis. E se não, ele é o isômero trans. Então, aqui eu trouxe... Se a gente vai analisar só a primeira imagem, dá para ver aqui que os átomos de brônio, que são os mais pesados, eles estão a 180 graus um do outro. Ok? Então, eles são isomeria trans. Aqui nós temos outras duas visualizações desses mesmos complexos. Então, nós temos eles aqui... Aqui eles estavam nessa orientação, na vertical, mas eles podem estar ou assim, ou assim também. Todos eles querem dizer que estão a 180 graus um do outro. Então, são todos iguais e são todos os isômeros trans. Para ser isômero cis, pode ser o que está na posição superior e que está lá para trás. Pode ser dois que estão aqui na frente. Poderiam ser os dois que estão lá no fundo. Poderiam ser os dois que estão aqui na lateral ou atrás e embaixo e assim por diante. Tá bom? Quaisquer pares de ligações que estão a 90 graus, elas vão ser sempre os isômeros cis. Então, são todas as mesmas moléculas, elas não são diferentes, são todas iguais. Tá? Se eu quiser, eu posso girar esse octaedra até chegar na condição seguinte. E todos eles são isômeros cis. No caso dos compostos que têm dois ligantes bidentados e um par de ligantes não bidentados, eles podem ser em cis, que vai gerar aquelas situações que seriam o isômero lâmbida e o delta. Tá bom? Além de ser em isomeria cis, eles têm a isomeria ótica associada a eles. Então, um é mais especular do outro, como nós já vimos na última aula. E se forem em trans, nós temos aqui dois ligantes bidentados, que ficam um oposto ao outro, e os ligantes monodentados também, um oposto ao outro. Então, três visualizações diferentes do composto em trans. Tá bom? Percebam que aqui em cima não é igual. Tá? Isomeria cis forma ou esse é um antiômero ou esse. São diferentes. As imagens especulares, é uma imagem especular do outro, elas não são superponíveis. Nesse caso aqui, elas são superponíveis. Eu mostrei na última aula. E aqui são três visualizações diferentes. Ou seja, o meu composto é igual visto de posições diferentes. Como os átomos de bromo estão opostos entre si, é o isômero trans. Outra isomeria que acontece, é a isomeria facial e meridional. E ela acontece sempre que nós temos três posições ocupadas por um ligante tridentado ou por três ligantes monodentados. Tá? Então, aqui são as duas situações. É chamado de isômero facial, abreviado para FAC, todo aquele que tiver os três átomos monodentados, os três ligantes monodentados ocupando uma face, ou seja, os três, as três posições a 90 graus um do outro e os outros três também. Ou então, o meridional, que quando nós pudermos imaginar como se fosse um globo ali sobre o octaedro, então estaria ocupando um meridiano ali, né, do octaedro. Isso quer dizer o seguinte, que no isômero meridional, que é abreviado para mer, dois dos átomos ligantes estão a 180 graus. E o terceiro, ele vai acabar ocupando uma posição a 90 graus desses outros dois que estão em trans. Então, aqui nós temos o isômero mer, do complexo de ferro com três brometos e três moléculas de água. Então, percebam que eles estão ocupando o meridiano. Se fosse aqui uma esfera, que seria um meridiano. Então, percebam, tem dois átomos iguais em trans e um terceiro a 90 graus os dois. As três moléculas de água também, só que ela está agora ocupando as três posições que permaneceram ali, tá bom? As duas situações são iguais. A gente só troquei quem que estava na posição meridional, na vertical e na horizontal. Mas os dois são o mesmo complexo. O isômero facial, os átomos podem ocupar as faces que podem ser visualizadas de maneiras diferentes. Então, aqui nessa representação do meio, é que dá para ver melhor as faces. Então, percebam aqui que está ocupada uma face do octaedra e aqui está ocupada outra face, que a gente pode desenhar ou assim, né? Ou assim, tá? Os três são iguais. É só em giros diferentes eu poderia melhor visualizar os isômeros. E aí, como eu falei, existem ligantes que são tridentados, que podem ocupar três posições ao mesmo tempo. Só que nós temos que tomar cuidado. Nem todo ligante tridentado é direcionador para meridional, como é o caso aqui da terpiridina. A gente está acostumado a pensar que ele vai direcionar sempre na posição meridional. A terpiridina é um ligante que direciona nesse sentido. Então, percebam aqui nesse complexo que aqui nós temos três átomos ligantes de um mesmo ligante que a terpiridina, ocupando aqui o meridiano. E os outros três ocupando três posições aqui neste plano. E vamos ter também direcionadores FAC. Como, por exemplo, esse tio éter de coroa, é parecido com o éter de coroa, só que em vez de ser oxigênio, é enxofre. E é o 9, tio coroa 3, ou 9S3. E percebam que devido à sua geometria, não tem como ele ficar a 180 graus. Então, os três átomos de enxofre se ligam e eles acabam formando essa coroa aqui no níquel, né? E aí ele direciona sempre para ocupar uma face de uma vez. Os três, as três posições de uma face. E os três átomos de bromo ocupam uma outra face aqui. Assim como temos direcionadores FAC e MER, também temos direcionadores cis e trans. Só que é muito mais comum termos direcionadores cis, ligantes bidentados que direcionam cis, do que trans. Na isomeria FAC e MER, nós podemos ter associado isomeria cis e trans também. Isso vai estar associado quando os outros três grupos diferentes, eles têm composição do tipo B2C, tá? Ou seja, MA3, três ligantes iguais e os outros três, esse X3, substituído por dois iguais entre si e um terceiro diferente. Ou então, quando nós temos um ligante tridentado, dois ligantes iguais e um terceiro diferente. E cis e trans não vai estar ligado com a situação dos três átomos ligantes que fazem FAC e MER. Vai estar associado com a orientação desses dois átomos iguais ligantes que está, no caso aqui, esse B2. Então, a isomeria cis e trans, no caso do FAC e MER, não vai estar associado com os átomos mais pesados do complexo inteiro, não. Nós vamos analisar cis e trans em relação aos átomos B e C, ok? Então, vejam só, aqui nós temos o complexo de ródio, que tem três trifenilfosfinas, tá? Um átomo de hidrogênio e dois grupos etino aqui ligados a ele, tá bom? Etino não, propino. Então, temos C, CCC e CH3. Esses dois complexos, eles são iguais, porque os grupos aqui que tem maior massa molar, né? Dos três que não fazem a face da isomeria FAC, é os átomos de carbono. Então, eles estão a 90 graus um do outro, tá bom? E aqui também, apesar de estar aqui embaixo e outra aqui em cima, esse ângulo é de 90 graus. Já o isômero MER, nós temos duas possibilidades. Ou os átomos de carbono estão a 90 graus ou a 180 graus, tá bom? Então, aqui nós temos a isomeria MER, cis e MER e trans, tá? Facial não tem isomeria cis e trans associada, é só a meridional. Então, nós colocamos MER, tá? E se tiver possibilidade, cis ou trans, logo na frente. E finalmente, por número de coordenação igual a 5, nós podemos ter a isomeria cis e trans e fac e MER também. Só que eles são, como eu disse na aula anterior, eles são difíceis de separação devido à pseudo-rotação de Berry. Então, acaba que nós temos, na hora que fazemos complexos, os nomes de coordenação igual a 5, eles são, geralmente, uma mistura de situações diferentes. Uns próximos de uma geometria, outros próximos de outra, tá? Então, para a bipirâmide trigonal, ela também tem o meridiano. Então, se os três ligantes estiverem aqui na posição meridional, é o isômero MER. O isômero FAC, ele vai ocupar uma das fases da bipirâmide. E é coincidente com o isômero cis, porque, nesse caso, o bromo é o átomo mais pesado, os dois estão a 90 graus um do outro, tá bom? Então, é FAC ou cis, tá bom? Os dois são equivalentes. O isômero trans é quando os mais pesados estão a 90 graus um do outro, ocupando as posições apicais, tá? Então, esse aqui é o isômero trans. Não é possível ter trans aqui no quadrado, no triângulo da base, ok? Eles são separados 120 graus um do outro. Na geometria pirâmide base quadrada, podemos ter isômeria FAC, né? Quando ocupam três posições a 90 graus um do outro. Podemos ter as meridionais, como aqui, como se fosse meia esfera, né? Então, temos esse meridiano aqui de cima. E esse aqui é o meridional e os átomos de bromo estão em trans. Ou então, pode ser meridional, com os átomos mais pesados aqui na posição cis, tá? Então, nesses dois sistemas, temos essas combinações de FAC e MER. Algumas vezes são necessárias colocar as duas e outras vezes elas são equivalentes. Como é o caso aqui, FAC ou cis são equivalentes. Aqui, MER, é necessário colocar se é trans ou se é cis, tá bom? Então, na aula de hoje, nós concluímos as isômerias e falamos as isômerias para os números de coordenação 4, 5 e 6. Nós não vamos continuar nas outras isômerias, porque elas são um pouco mais complexas e exigem uma análise mais profunda, tá bom? Digamos assim. Então, é isso, pessoal. Então, até a próxima aula, como a gente vai finalizar a parte complexas, falando sobre nomenclatura. Até lá!